Na semana em que se comemora 199 anos da independência do Brasil, as escolas de balsas estão realizando apresentações em celebração à data, com o objetivo de incentivar o patriotismo. Nesta manhã, mais um ato cívico foi realizado na Praça da Prefeitura Municipal. Música Um dos primeiros a se apresentar foi o Colégio Educar a Divense, que deu um show na apresentação com o projeto Drumondice. Estamos vindo de um ano em que a tecnologia tomou conta de todos os espaços, principalmente dentro das escolas. Mas nós voltamos em 2021 com esse propósito de preservar o que é bom da parte tecnológica, mas de resgatar o que é realmente importante ser resgatado. E uma data como essa não seria diferente. O Colégio Educar traz tradição, traz cultura, traz arte para os seus alunos e para toda a comunidade. Várias pessoas prestigiaram as apresentações musicais dos alunos. Um desses estudantes declamou um poema que ressaltou a cultura e a riqueza do país. Lá dentro, eles têm arte, eles vêm e vêm da arte. E nós não podemos deixar esses momentos passarem em branco. Por mais simples que seja ou tímida a comemoração, ela tem importância fundamental, porque o que mais importa nesse momento é a gente mostrar que esse momento existe, mostrar a importância desse valor. Hoje, 3 de setembro, se apresentaram Centro de Ensino de Dácio Santos, Castelinho do Saber, Escola Luiz Rego, Colégio Educar Advanced e ainda os alunos da APAI, que encantaram quem esteve presente no evento. Nós colocamos, falamos sobre essa cultura, a importância do nosso país para os nossos alunos. Ele também, independente das limitações de cada um deles, eles entendem que esse momento é um momento ímpar na vida do nosso país e na vida de cada um deles. E para encerrar com chave de ouro, dia 3 de setembro, uma apresentação da fanfarra da Escola Educar. E para encerrar com chave de ouro, dia 3 de setembro. E para encerrar com chave de ouro, dia 3 de setembro.